E aí, galerinha do YouTube! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim! Quem está falando aqui com vocês é o MKGames, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, tá, galera? E no vídeo de hoje, eu vou estar jogando um jogo de terror direto do Roblox, que se chama FALEM VINAR CETO FRATES REMAKE! Isso mesmo que você acabou de ouvir, se você não for sudo, né, meu nobre? Brincadeiras à parte! Lançou o novo remake do FNAF 1, aqui direto do Roblox, E vai ser nesse vídeo que eu vou estar jogando e mostrando pra vocês se ele realmente é muito bom ou não, tá, galera? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo e, sem relações, vambora! E, bom, galera! Já voltamos aqui e, como vocês podem ver, já estou aqui no menu aqui do FNAF 1 Remake direto do Roblox, tá, galera? Eu já trouxe um vídeo jogando o FNAF 2 Remake, que é do mesmo criador, que no caso vai estar aparecendo aqui logo acima no card pra quem não viu o vídeo, ok? É do mesmo criador, eu trouxe o FNAF 2 Remake e nesse vídeo eu vou estar jogando o FNAF 1 Remake pra ver se ele é realmente muito bom E se consegue bater de frente com qualquer FNAF 1 que tiver aqui no Roblox, tá, galera? Então vamos ver como que vai ser, beleza? Como vocês podem ver aqui, a gente tem até o FNAF 2 Remake aqui, ó, pra você clicar aqui no Play Hero pra poder ir direto pro FNAF 2, ok? Sem ter que procurar, beleza? Mas já que jogamos, não vai ser necessário, beleza? E também aqui tem a parte de cheats, né, vou mostrar aqui pra vocês o lobby, que tem a energia infinita, né, no caso, que está desabilitada E também temos o mapa dos animatronics, né, que eu acho que vai aparecer símbolos deles, onde que eles estão, né, pra onde eles estão se mexendo, entre outras coisas Só que está tudo desabilitado, mas eu não vou ativar porque não é necessário, porque o FNAF 1 é bem fácil, tá, galera? Então vamos voltar pro menu E também tem o Shop, que já foi mostrado também no FNAF 2, que tem os plush dos animatronics, que é o Fred, Bonnie, Chica, Foxy e principalmente o Golden Fred, tá, galera? E também tem as doações, pra gente poder doar Robux, pra poder manter o jogo bem vivo, tá, galera? Mas enfim, esse é o lobby principal do jogo E tem as opções aqui já do FNAF, que é o New Game, que é pra noite 1, continuar A noite 6, tem a noite 6 e também a Custom Night, tá, galera? Estão todos bloqueados, porque a gente tem que zerar o jogo pra aí sim a gente desbloquear esses dois aqui, tá, galera? E tá bem, gente, que nesse vídeo eu vou estar jogando somente a noite 1 Mas se vocês querem o jogo que eu jogue esse jogo do início até o final, zerando ele completamente Então vamos estabelecer uma meta aqui de 50 likes Batendo essa meta eu vou estar fazendo uma live tentando zerar Essa foi o game aqui de FNAF 1, direto no Roblox, o remake dele, tá, galera? Mas enfim, já falamos demais, agora são ações, bora começar Em 3, 2, 1 e play! Já cliquei aqui no New Game e vamos ver como que vai ser, tá, galera? Que eu tô muito ansioso pra poder jogar E vamos ver, porque é do mesmo criador que lançou o FNAF 2 Remake, que está excelente E vamos ver como que vai ser esse FNAF 1, se ele realmente é muito bom ou não, tá, galera? Então bora lá, beleza? Noite 1, galera, ai minha avó ainda gostosa, beleza? Beleza, meu nobre, então bora lá, felas, ai meu Deus, felas Ai, felas, começou! Clique aqui no fone pra poder mutar Não vou mutar o carinha do telefone, porque ele é gente boa, né? Beleza, ó como que tá os gráficos, caraca, mano 4K, Ray Tracer, o Hell and Shine Olha que delícia, né, meu nobre? Tá, as câmeras, vamos ver aqui as câmeras Está, ó, tá até traduzido, mano O FNAF 2 não tá, mas é bem provável que ele se atualiza depois, ok? É, os animais estão aqui, ó, o Freddy, o Bonnie e a Tica Olha que delícia, ó como que tá a qualidade, mano A, um B, beleza, 5 Ó como que tá, mano, muito bom, hein? Um C, que é o Fox, né? Enseada do pirata Um armário, beleza Aqui é o corredor oeste E aqui no canto Aqui é do leste Beleza Aham, tá bom Aqui é... tá bloqueado Aqui só tem o áudio, né, claro E aqui também tem os banheiros, tá, gente? Eu vou mudar, eu acho que, outro lugar aqui de câmera, tá, gente? Vamos ver se realmente foi, tá? Eu acho que foi Mas foi, galera Eu consegui mudar aqui de lado na minha webcam, beleza? Toda é de boinas Porque eu vou colocar aqui bem no meio Pra vocês verem mais os detalhes, ok? Mas enfim, galera Eu acho que já olhamos todas as câmeras E o cara tá explicando aqui, no caso, tá, gente? É, é, é normal, né? A gente já sabe como que é É só sobreviver e não que pegue os nossos botões, ok? Opa, já alterou aqui pra uma da manhã Brilhoso, menino, nobre Tá, então bora sair daqui Tá, e vamos ver como que é as portas Legal, mano Aqui Caraca, mano Ah, mas tem uma grade aqui Ah, mas essa grade aqui é bem migué, né, mano? A Tica pode literalmente passar o pintinho dela aqui Pra essa grade E a gente ir tomando um boga gostoso, né, mano? Aí, aí essa... Essa gradinha aí no meio da porta Ele meio que lhe fuder, né? Ah, mas também, né? Porque não tem janela, né, no caso, né? Ah, é por isso que tem aqui a grade na porta Mas essa gradinha aí é meio que lhe fuder o boga, né, mano? Aqui também Ó que da hora Aí, ó Aqui tá bem mais iluminado Do que na direita, né? Da porta aqui, né? É, tá bem mais iluminado Mas enfim, né? Mas é isso, e não é eles o Fred? Funciona, galera Então, beleza, gente Vamos ficar olhando aqui as câmeras só Pra poder ver se vai ter alguma atividade Dos animatórios que se mexeram aqui, no caso É bem provável que eles não me ataquem nessa noite, tá, gente? Mas eu volto com vocês Quando realmente tiver alguma coisa acontecendo aqui, beleza? Oh, my boy Oh, my Jesus Fuck, man Oh, meu Deus O Bonnie saiu, mano Eu escutei uns pássaros E era isso mesmo Ai, minha vóida Vou tomar no boga Vou tomar no boga Vou tomar no boga Ai, ele tá aqui Ai, minha vóida Ai, minha vóida Porque eu já tô olhando a porta, né, mano? Eu tô cagado mesmo, hein? Meu Deus Ah, o Fox aqui de boinas Beleza Tá, só o Bonnie saiu Já são duas da manhã Então, beleza, mano Essa sobrevém que tá de boa Tá quase na metade da minha energia aqui Eu tenho que tomar cuidado Beleza, fellas? Então, bora lá Ai, ó Já são três da manhã Então, só bora ficar de zóio aqui, tá? Bora ficar só de zóio aqui Beleza? Ai, minha vóida Saiu a t... Ai, minha vóida Ai, minha vóida A tica está aqui O Freddy está aqui E o Bonnie está aqui E o Foxy está aqui Ai, minha vóida Já é quatro da manhã Eu sou com 47% de madeira E a minha vóida Eu vou tomar no Rabicó Puta merda Eu vou tomar no Rabicó Ai, meu Deus do céu Cadê os animatronics? Mano, tão lá, né? Pelo amor de Deus Ai, minha vóida Ai, minha vóida Ai, minha vóida Tá, eu tenho que ficar olhando aqui, tá, gente? Já é quatro da manhã Já vamos conseguir passar de noite Beleza Então, tá suave Tá suave, né, gente? Tá suave, tá suave Tá de boa, né? Então, só vamos ficar olhando aqui Beleza? Eu quero que se foda, tica Vou fechar Não quero tomar no Boga Eu quero que se... Quem é que vai... Quem é que vai atacar primeiro? Tomei no Boga Cinco da manhã Quem é que vai atacar primeiro? Ah, eu não sei quem é que vai atacar primeiro Quem é que vai atacar primeiro? Quem é que vai atacar primeiro? Ai, minha vóida Ai, minha vóida Ai, minha vóida Cadê a bonica? Eu não tô vendo Ai, tá aqui Ai, afogar a vida ali Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, minha vóida Cadê? Ah, mano, é cinco da manhã Ai, 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 ai Bom tomado, bom Voltou Então, aqui já é livre E a Chica A Chica não veio atacar, mano Meu Deus do céu Eu vou tomar no Boga Meu Deus, ela tá ali Ela saiu? Não tá Sai daí, Chica Ai, aleluia Seis por cento de bateria Quase eu tomando Boga, mano Meu Deus Ai, mano, caralho Cara, meu Deus Que isso, velho Mano, vocês viram os animatóicos atacando grosso, velho Pelo amor de Deus, cara Meu Deus do céu Nossa, mano, sensacional, mano Gostei, gostei, mano Caraca, velho Já atacaram Mano, nossa Deu medo, mano Pelo amor de Deus, cara Mas é isso, gente Já conseguimos completar Já a primeira noite, tá Já conseguimos completar a primeira noite Agora é pra noite 2, beleza Mas é isso, gente Adoro demais Realmente é um jogo muito bom, né Sensacional E não tem o que falar, mano É perfeito no caso O FNAF 1 foi perfeito O 2 foi melhor ainda, tá, gente Mas caraca Realmente foi muito bom Sim E ele bate de frente com outros FNAFs Mas, cara Esse aqui foi espetacular, beleza Mas, enfim, galera Essa foi a minha gameplay aqui Da Foi a game de FNAF 1 aqui O remake dele Direto no Roblox, ok Bom, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Galera, essa foi a minha gameplay aqui Do FNAF 1 do FNAF Remake Galera, adorei demais jogar esse jogo Realmente foi muito, mas muito bom mesmo Adorei demais Realmente deu um pouquinho de medo Quase eu tomei no boga ali Porque a minha bateria já tava no 6% No caso, a minha energia, né No caso, a minha sala de segurança Então quase eu tomei no boga Mas foi sensacional Adorei demais A noite 1 já foi um pouquinho radical Porque quase acabou Quase acabou a minha energia, né No caso E imagina se for a noite 2, não é mesmo, gente Mas, enfim, galera Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo E se você gostou É claro, né, gente Já deixa o seu like E se você for novo Ou nova aqui no meu canal do YouTube Já inscreva-se E ativa o sininho de notificações Pra não estar aprendendo o conteúdo Que você está postando Aqui no meu canal do YouTube Eu posto vídeo de segunda À quinta Às 5h45 da tarde E eu faço live de quinta Às 3h da tarde, beleza? Então não pega essas datas E os horários que você não vai se impedir E talvez, gente, compartilhe esse vídeo Pra qualquer sequência Que vai ser ajudando demais A mim E principalmente pelo futuro canal E talvez, gente, comenta abaixo O que você achou do meu vídeo E desse jogo de terror direto no Roblox Que é o Fabulous and Freddy's Make O que você achou de estudo no geral Beleza E também, gente No link na descrição Vai estar mais notificações Canais parceiros Me ajudando o Discord E todas as coisas Link na descrição Bom, gente Já falei tudo E a gente se vê no próximo vídeo Tá, galera? Então, até mais Falou E até abraço Beijo E fui E falou Tchau 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 Tchau